Apesar do surgimento de Messi e Cristiano Ronaldo, até hoje Maradona e Pelé são considerados por muitos os dois melhores jogadores da história. Eles já se aposentaram faz muitas décadas, mas e se eles estivessem começando a jogar hoje? Se eles estivessem assinando o seu primeiro contrato profissional em 2020? Como seria? Pra onde que eles iriam? Onde eles jogariam? Quem seria melhor? É isso que a gente vai descobrir no experimento de hoje, então simbora! Rapaziada, começamos o modo carreira e eu criei o Pelé aqui no Santos com 15 anos de idade, que foi quando ele fez a estreia dele, beleza? Eu botei 70 de overall pra ele, botei potencial 99 e o restante aí de altura, finta, perna ruim, dedicação no ataque, as características, tudo! Eu copiei da versão do Pelé como icon, beleza? Então tá tudo bem certinho de acordo com o Pelé mesmo. Já o Maradona também começou a jogar com 15 anos, né? E eu botei a mesma coisa, 70 de overall pra ele e 99 de potencial, copiando todo o resto de fintas e altura e todas as características lá do icon dele no Ultimate Cassino, beleza? Então, agora o que nos resta com os dois aqui, cara, é começar a simular temporada atrás de temporada e ver o que acontece, beleza? E temos aqui a bola de ouro, mas é muito cedo pra ficar olhando pelo Pelé e pelo Maradona, né? Vamos esperar os caras evoluírem primeiro. E chegando ao final da primeira temporada, nenhum dos dois mexeu nada, cara. Bizarro, eles não saíram dos 70, né? Muito estranho, mas vamos seguindo. Na segunda temporada, Pelé completou 16 anos e chegou a 73 de overall no Santos, mas continua lá, né? Não saiu. Já o Maradona foi um pouco mais precoce, chegou em 74 de over, também 16 anos, né? E olha, nenhum dos dois conseguiu sair dos seus times ainda, né? O Maradona, inclusive, tá mal na Liga Argentina. E o Santos, pelo menos, tá ali em segundo, né? Nesse brasileirão aqui, lembrando que o Pelé passou quase a carreira inteira no Santos, né? Já o Maradona rodou mais. Maradona foi pro Napoli, passou no Barcelona. Mas já vamos chegar pra terceira temporada que o Pelé tá com 17 anos, 77 de overall e isso dificilmente vai botar ali na seleção brasileira. O que na vida real foi bem diferente, porque com 17 anos o Pelé tava jogando uma Copa do Mundo, metendo hat-trick na semifinal, metendo dois gols na final e sendo campeão, né? Então aqui, um pouquinho mais lenta a evolução do cara. E o Maradona, 79 de over, tá evoluindo mais rápido por algum motivo. Chegou ali aos 17 anos também e nenhum deles saiu dos seus clubes, beleza? Ó, o Pelé tá como titular, né? Imagino que o Maradona também, então... Maradona não está, pelo menos não aparece aqui no Argentinos Júnior. Estranho. E chegando ao final da quarta temporada, Pelé ainda no Santos, 81 de overall. Tranquilo, e chegou aos 18 anos. E cara, eles não tão saindo, né? Maradona também, 83 de over já jogando no Argentinos Júnior. Acho que foi exatamente quatro anos que ele ficou lá antes de ir pro Boca, né? Na carreira dele. Então vamos ver na próxima, né? E ao final da quinta temporada, maluco, os caras estão realmente, é... Completamente, assim, apegados aos seus clubes. O Pelé valendo 83 milhões, 19 anos, 85 de overall. E o Maradona com 19, 87 anos. Tá valendo 87 milhões também, né? Quem tá valendo mais? O Maradona um pouquinho. Né? Mas os caras tem que sair, velho. Tem que sair. Eu quero ver o bagulho ficar louco aqui, cara. Ah, só pra deixar claro, eu tô num time qualquer aqui, né? Simulando que eu não quero interferir nos Paranaue. Tô aqui no Cru Pior. E no final da sexta temporada, rapaziada, o Pelé tá com 89 de overall, 20 anos. Continua no Santos, como na vida real que ele passou praticamente a carreira inteira dele lá. E o Maradona, 90 de overall no Argentinos Júnior, 20 anos. Eu acho que o Maradona, nesse momento aí, mais ou menos, ele tava saindo pra Europa. Tava não? Tá valendo 120 milhões. É complicou, porque quem é que vai pagar essa quantia, velho? Difícil, né? Vamos mais uma temporada, então. E será que os caras já estão aparecendo na bola de ouro, velho? Porque eles estão com overall bem alto, né? Se liga, quem será o melhor jogador do ano de 2025? Por enquanto, nada. Tem que esperar mais um pouco. Vini Júnior é melhor que o Pelé. E, mano, estamos em 2026, né? Se os caras não saíram ainda, tá começando a já chegar na metade do modo carreira, quase, velho. E o Pelé continua no Santos com 93 de overall. 21 anos, nesse momento, ele estaria jogando e ganhando a sua segunda Copa, né? Do mundo com a seleção brasileira, tá valendo 154 milhões. E o Maradona, 93, jogando no Argentino Juniors. Eu tô preocupado, porque quando chega nesse valor, cara, nenhum time paga. Tá ligado? Talvez ele fique um experimento inteiro nesses clubes até acabar, velho. Até o fim dos tempos. Na seleção argentina não aparece o Maradona por algum motivo ali, mano. Qual que é o bagulho, né? E no Brasil tá lá o Pelé, pelo menos. Boa. E assim como na vida real, tá aqui, ó. Segunda Copa do Mundo do Pelé. Ele tá levando ali, velho. Olha, amigos, a mais pura realidade é que os dois chegaram em 22 anos com 95 de overall no mesmo time que começaram. Então, os caras estão traçando uma carreira muito semelhante, né? Só que o Pelé já ganhou uma Copa, o Maradona não. Mais uma temporada? Vamos lá, né? E vamos lá, então. 2027, os caras têm que estar concorrendo e não estão. Rodrigo no Liverpool, nada de Pelé e Maradona. Então, estamos no final de 2028, né? Os dois estão na mesma. Eles não vão ganhar bola de ouro se eles não saírem de lá, eu acho, né? Conta muito jogar Champions League pra e tal, velho. E agora, irmão? Ó, vou te falar a real. Eu botei uma cláusula de rescisão pra cada um deles, pra tentar, assim, forçar com que eles saiam, sacou? Tentei mexer no bagulho, tentei interferir. Mas nem assim, nem assim, cara. Veremos o que acontece em 2029. Estamos na nova temporada. Será que teria alguma coisa que eu poderia fazer? Tá ligado? Ele não... Cara... Cara, o que é isso, velho? O jogador não está disposto a mudar de clube? Eu não sei de onde é que saiu isso, cara. Isso não foi eu que mexi, não. Inclusive, nem tem como mexer. Não tem no programa de edição do FIFA isso. Cara, eu não sei, velho. Ah, certamente não é pra todos os clubes. É pra mim, porque eu tô no Bristol Rovers agora, né? Onde é isso sendo demitido. E a gente tá jogando a quarta divisão. Aí, pra cá, eles não vão querer vir, né? Certamente. Em 2028, cadê os brabo, velho? Cadê os brabo? Meu Deus, FIFA. Meu Deus. Deve ter alguma coisa no algoritmo que proíbe jogador de fora da Europa de ser indicado. Né? Não tem como isso, velho. 2029, eles chegaram no auge, cara. Obviamente que vocês sabem, não tem como passar de 99, né? O Maradona tá valendo 244 milhões. O Pelé, 249. Os dois têm multa a rescisória. Os dois aparecem que não querem sair do clube. Eu não faço ideia por quê. E não tem nada que eu possa fazer, cara. Infelizmente. É lamentável, velho. Então, eu sinceramente não sei. Não sei o que fazer, não, velho. Acho que os caras vão morrer cada um no seu clube aí. Então, dezembro de 2029. Tô prestes a ser demitido mais uma vez. E na bola de ouro, nada, velho. Já tem regens ali, né? Certamente. Aqui, nada, velho. Aquele cara sem face é o Trincão. Tá jogando no City. E os homens ainda tão aqui, velho. Ah, meu Deus, cara. Eu vou ser demitido. Eu não vou ver eles saírem da América do Sul, não, velho. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar a assumir um clube grande, tipo o Chelsea, beleza? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar propostas, né? Tipo assim, eu não quero comprar, de fato. Eu não vou comprar. Mas eu vou mandar propostas só pra ver se, de repente, outro clube que tá de olho nos caras não vai fazer uma proposta também. Cara, eu não sei o que fazer. É a minha última tentativa desesperada aqui, velho. Cara, se liga, velho. O Santos venderia o Pelé por 401 milhões. Sendo que ele tem multa rescisória, né? E o Maradora, 322 milhões. Eu não sei se isso faria algum clube se mexer pra tentar contratar os caras. Cara, por acaso eles estão com aquelas características de jogador de um time só, velho? Tão nada, mano. Tão nada, cara. Ó, paguei a multa rescisória aqui, ó. Dos dois. Aí, cara, vou delegar até o contrato aqui, como se eu fosse contratar os caras mesmo, velho. Só pra ver se alguém se mexe. Ó, o Pelé aceitaria. Nesse que eu não posso aceitar isso aqui. E o Maradora também. É, vamos ver se isso faz com que algum clube se mexa e contrate os caras, velho. Eu não sei. É a minha última tentativa aí, né? Funcionou? Não funcionou. Né, final da temporada, 2030. Pelé no Santos, Maradona no Argentinos Juniors. Rapaziada, quem será o melhor jogador do ano de 2030? Só os jovenzinhos de modo carreira, né? Pelé e Maradona que é bom nada, né, FIFA? Beleza, então. Se pudesse, os caras chegavam em 100 de overall aqui. E não são considerados pra bola de ouro. E não vão sair. Esse experimento deu ruim, velho. Então, rapaziada, vejam que os dois estão aqui ao final de mais uma temporada. Nada mudou. E, cara, o Pelé passou a carreira dele praticamente inteira no Santos, né? Tá realista. Só que nos dias de hoje, eu duvido que aconteceria isso. Hoje em dia é muito difícil um jogador passar a carreira inteira num clube. Ainda mais se for aí num time sul-americano, né? Porque os times gigantes europeus têm a grana. Eles vêm mordendo, né? Vamos tentar mais uma temporada aí. Rapaziada, em 2031, esses são os indicados da bola de ouro. Temos o Sancho, o Haaland, o Trincão. E o outro cidadão é o Corujo. Não, e nem o Trincão, é o Yeide. Enfim, cara, já tem regens aqui. E nada aqui dos monstros, né? Pelo jeito não vai acontecer nada, velho. Esse foi o experimento mais mal sucedido de todos os tempos, talvez. Porque, tipo, não é que deu errado. É que não deu nada. Não aconteceu nada. E, galera, estamos no final de 2032, né? E a mais pura realidade é que os caras não saíram. O Pelé não saiu do Santos. O Maradona não saiu do Argentinos Juniors. Ninguém ganhou a bola de ouro. Né? Foi lamentável. Não tinha muito que eu pudesse fazer, beleza? Eu poderia dar uma olhada aqui se o Argentinos Juniors está levando a Liga Argentina. Mas nem isso, né? O Argentinos Juniors está em 12º aqui no momento. E a Liga Brasileira, velho. Imagino que o Santos está ali em 2º, né? Está só começando na real. Mas, enfim. Nem sempre as coisas acontecem como a gente planejava, né? Eu queria que o Pelé fosse, sei lá, para o Barcelona, para o Manchester City, para o Ajax. O Maradona fosse, sei lá, primeiro para o Portugal, para o Porto. Depois, não sei, velho. Está ligado? Para o RB Leipzig, que fosse qualquer coisa. Não aconteceu nada. Se vocês quiserem ver outro experimento desse que deu mais certo, foi com Adriano, Imperador, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, está passando aí no card. Beleza? Deu bem mais certo. Mas vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Meio difícil, mas espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei, que ajuda a divulgar o vídeo, a sério, o canal. Às vezes o FIFA não colabora, né? Às vezes o FIFA não colabora e não tem muito que a gente possa fazer. Beleza? Tamo junto. Grande abraço. Falou! Falou!